Fica de olho nela Godzilla, fica de olho nela, não deixa ela ir pra lugar nenhum não, porque hoje nós vamos ter que dialogar. Cabrita me diga, por que, como, você sabe dessas coisas, como você é tão rápida, eu cismo que você tá assim ajudando o Godzilla de asa. Eu preciso saber de tudo, vamos? Fale logo, chega de delongas, chega de papo furado. Mas é um cabeça louca mesmo, hein? Ainda, ainda cisma de mim, mesmo fazendo um monte de coisa pra te ajudar, eu quase morri tentando te ajudar a pegar aquele alface vivo, o mirim, e aquele alface vivo gigante quase acabou com minha raça. Ele só não me acabou porque ele viu, ele se deu falta do filhote, e tu vem dizer, tu vem achar que eu sou um traidor? Olha, eu vou te explicar, eu fui enviado aqui por uma criatura que eu não vou dizer o nome, somente para te ajudar, porém, quando eu cheguei, eu não fui muito com a tua cara, entendeu? Porque tu fede a bacon, mas tirando esse detalhe, eu estou aqui pra te ajudar e para, de certa forma, você concluir seus objetivos e derrotar essas criaturas que estão causando caos no planeta. Eu estou aqui como uma criatura para auxiliar no reequilíbrio do planeta. Na última vez, o planeta foi destruído, você sabe muito bem disso. Mas como você fez tudo aquilo para retornar somente às criaturas boas da vida, e infelizmente deu errado, as criaturas más voltaram, você iria precisar de um auxílio. E eu sou esse auxílio. Agora, tu fica esperto para tu não virar churrasco, não vou dizer de asa. Cabritinha, cabritinha, até agora tu não me ajudou em nada não, mano. Ó, mas rapaz, quer saber? Eu acho melhor você parar de me seguir, parar de ficar vendo o que eu faço. Eu te acho muito rápida, você tem uma velocidade incrível, parece que ouve tudo, sabe de tudo, está sempre em qualquer lugar. E eu não gosto disso. Eu me sinto vigiado, eu me sinto traído. E eu não sei se isso faz parte de um plano do Godzilla de asa ou do King Titã. Então, a partir de hoje, suma, me deixe em paz. Mas, provavelmente esse Giganotossauro não vai ter jeito. Eu não queria que ele falecesse. Mas, talvez seja o jeito abatê-lo. Vamos precisar dos componentes eletrônicos dele. Olha isso. Tem cabos, tem sensores, tem relés, tem módulos. Tem tudo o que a gente vai precisar para construir uma máquina. Porém, a gente ainda não sabe como construir uma máquina. E esse que é o problema. Mas, a gente tem que tentar, Godzilla. A gente tem que tentar. Fica aqui, Godzilla. Tome conta. Tome conta dele. Tome muito cuidado com essa cabretinha. Que é... Não confio muito nesse bicho, não. O que vocês acham, pessoal? Confio ou não, confio na cabretinha, hein? Esse bicho está em toda parte, mano. Em toda parte. Eu vou procurar pistas. O que é aquilo ali em cima? Quer saber? Eu vou até lá, Godzilla. Eu preciso ver o que é aquilo. Eu não sei porquê, mas... Aquele negócio chamou muito a minha atenção. Eu vou subir lá. E eu já volto. Tenho que ver o que é isso. Mas... Olha só! Tem um humano aqui. Um baú aberto. E um humano caído. Mas cuidado para não esmagar o cara, né, mano? Olha só! Opa! Olha! Opa! Opa! Parasauro Tech aqui de bobeira. Temos aqui... Temos aqui... Temos aqui... O carro. É assim que o chamam? Humano! Inteligente! É tudo o que precisamos para construir um novo obelisco. Ou algo semelhante. Uma máquina a qual podemos viajar. Beleza! Eu acho que é mais rápido assim, né? Um tipo de teletransporte. Do que sair voando por aí. Agora eu vou levar esse humano para lá. Vou garantir que ele fique em segurança. Filhotão! Eita, mano! O que é isso, velho? O que é isso? Cuidado, filhotão! Cuidado, filhote! Meu Deus! Mano do céu! Cuidado, mano! Olha o tamanho disso! Meu pai! Filhotão! Cuidado, filhote! Cuidado! Mano! Olha esse caju, velho! Que apareceu aqui! Filhote! Toma cuidado com esse bicho, filhote! Meu Deus! Ele está vindo para cima do meu filhote! Ele foi mandado aqui para me destruir! Não! Protege eu, filhote! Pelo amor de Deus, filhote! Ele parece um mais titã, mas... Olha isso, cara! Olha o tamanho da pedra! Mano! Vai, filhote! Acaba com ele! Vai, filhote! Isso, garoto! Mano! Ele é muito grande, velho! Mano do céu! Velho! Meu Deus! Corre! Se eu estivesse perto, desse... Eita, nós! Mano! Eu tive a impressão desse bicho ter caído, velho! Mano! Cuidado, filhote! Pode ser uma armadilha! Pode ser uma armadilha! Mano! Bafa Tomeco nele! Bafa Tomeco nele! Vai! Vai, filhotão! Acaba com ele! Agora vai! Agora ele vai soltar o bafo no bicho! Agora ele vai soltar! Agora! Manda, filhote! Manda a brasa! Manda ver! Vai! Não! Mano, o bicho desfiou! Ele desfiou! Caraca! Eita! Que bicho fanfarrão, mano! Ele pulou bem na hora! Que bicho malandro, velho! Vai, filhote! Agora! Acerta em cheio! Vai! Isso, garoto! Oh! Ho, ho, ho! Derrubou! Destrói! Destrói esse nojento! Isso, garoto! Mano! Filhotão Godzilla! Acabou com a raça desse asqueroso, rapaz! Bom, garoto! Mano, eu não vou me aproximar desse fogo! Acabando! Isso! Boa, garoto! Essa foi daquelas, hein? Eita, filhote! Você está indo para onde, mano? Olha! Pode comemorar, filhote! Essa foi boa! Agora, temos que voltar lá onde está aquele humano! Porque vamos precisar... Mano! Cadê, velho? Ele destruiu! Ele destruiu! Giga! Já era! Infelizmente... Essa criatura deck a gente perdeu! Vem, filhote! Vamos dar no pé! Vamos embora! Eita! Eita! O que está dando nele, mano? Esse filhote é muito agressivo, cara! Olha isso! Ah, ele está ainda comemorando a vitória dele! Então, beleza! Ó! Será que ele está... Não sei não, hein? Parece que ele está prevendo alguma coisa, mano! Estranho! Olha! Será que o bicho está debaixo da terra? Vem, filhote! Vem! Aí! Veio! Vamos, garotão! Eita, filhote! Mano! Não acredito nisso, velho! Não acredito nisso, velho! Não! Não pode ser, filhote! Não pode ser, filhote! Vamos lá, filhote! Vamos acabar com esse bicho! Mano! Eu não sei se é outro... Ou se esse também está atrás de você, filhote! Mas, de qualquer jeito... Eita! Não! Mano! Ele está aqui perto! Ele está perto demais de mim! Vai, filhote! Acaba com ele! Acaba com ele, filhote! Olha lá! Filhotão! Vai acabar com esse bicho! Eita! Cuidado, filhote! Eita! Acerta ele, filhote! Não, mano! O bicho usou a pedra como defesa, ó! Uh! Ali não tem pedra certa! Ali não tem pedra certa, filh! Já era! Enfrentou aí... A fúria! Olha, mano! Que bicho estranho, velho! Enfrentou... A fúria do pulso nuclear! O que aconteceu? O que aconteceu? Se deu mal, filhote! Se deu mal! Vamos ver como é que está aquele humano agora! O que? Vamos precisar dele, cara! Ele está bem! Nossa! O humano está bem! E eu lembrei, mano! A gente tem a nossa armadura! Nem tudo está perdido! Nem tudo está perdido! Hahaha! É! Vamos lá! Vamos pegar a nossa armadura! Vamos tentar, com a ajuda dele, fazer algo que seja útil para nos tirar daqui! A nossa série do Pai do Raptor continua! Música Vai! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! De novo. Obrigado.